E agora vamos ouvir um dos maiores seres humanos da história do basquete. Nessa semana o Magic Johnson reservou alguns minutos, olha a moral, um bate-papo exclusivo com ela. A Pá tem nem roupa não pra apresentar esse programa. Tem, 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 tem. Vou apagar de um minuto, tem, aqui ó. Ele contou detalhes de um documentário sobre a vida dele que acaba de ser lançado. E ainda falou sobre lembranças felizes de suas visitas ao Brasil. O talento O sorriso E um apelido mágico. Um jornalista chegou e disse, escuta, eu nunca vi ninguém jogando assim em toda a minha vida. Eu quero te dar um apelido. Ah, tá bom. Isso não vai colar. Ninguém vai me chamar assim de Magic? Magic 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 Irving Magic Johnson saiu da universidade no estado de Michigan pra escrever uma história digna de Hollywood. E exatamente em Los Angeles, a terra do cinema, ele ajudou a transformar o basquete em show. Se tornou astro do esporte, ícone mundial. Uma jornada contada em quatro episódios, no documentário They Call Me Magic, que chamam de mágico, que estreou na última sexta-feira. Que mensagem você queria passar pra gente, contando de novo a sua história, mas agora de um jeito diferente, através de um documentário? Olha, José, eu acho que a mensagem clara é que eu tive muito sucesso nas quadras de basquete na vida. Mas também tive falhas e altos e baixos. Então eu acho que essa é uma mensagem poderosa pras pessoas. E é um documentário que vai mexer com todas as emoções. Fazer elas chorar, rir, refletir. E acho que isso é o mais maravilhoso. A oportunidade do público conhecer Magic, sendo apenas Irving Johnson. Como no dia em que o novato chegou ao vestiário do Lakers na pré-temporada. Caixa de som tocando a música favorita no volume máximo. Enquanto Karim Abdul-Jabbar, o principal jogador da equipe, preferia música tranquila. O som alto, a música tranquila. Uma personalidade única. A origem humilde. Os títulos, as polêmicas, as lutas e as lições ganharam acesso inédito. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Cinco vezes campeão da NBA, a Liga dos Estados Unidos. E o capitão do lendário time dos sonhos norte-americanos em Jogos Olímpicos. Por décadas, o mundo acompanhou cada passo do Magic Johnson dentro e fora de quadra. Inclusive no momento que marcou a história do esporte. E que é contado em detalhes nesse documentário. Antes de mais nada, gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Por causa do vírus que tenho, o HIV, vou ter que me aposentar dos Lakers. Há pouco mais de 30 anos, o jogador encerrou a sua carreira de maneira precoce, quando descobriu que tinha HIV. E a partir daí, se tornou um porta-voz da luta e da conscientização contra a AIDS. Johnson segue como ativista no combate à AIDS e nos cuidados com a saúde. Foi incentivador da vacinação contra a Covid nos Estados Unidos e é atualmente um empresário de sucesso. Acionista de um time de beisebol e um outro da Liga Feminina de Basquete. E depois de terminar o documentário, como você se sentiu quando assistiu? Fiquei muito orgulhoso. Eu chorei. Sabe, é lindo. Que bela história. Uma bela história de amor. Uma bela mensagem de que você pode se reinventar. A esposa Cooke e os três filhos também trazem fortes depoimentos ao longo do documentário. Sem eles não existe Magic, não existe Irving. Fico feliz que Cooke possa contar sua própria versão da nossa vida juntos. Feliz por E.J. poder contar como se sentiu quando se assumiu. Liza, André, a mesma coisa. E entre memórias e descobertas, nossa conversa chegou até o Brasil e até esse encontro. Um dos maiores arremessadores de todos os tempos. Por favor, mande um alô para o meu amigo Oscar. Quando cheguei e jogamos contra ele, ele marcou acho que mais de 50 pontos ou algo do tipo. Ele era um matador e a torcida ia à loucura. Uau. Magic Johnson. Hã? Que lindo. Estávamos nesse país fanático por futebol. E as pessoas amando nos ver jogar contra o Oscar e seu time. Foi maravilhoso. E posso te dizer, ir à praia e ver as pessoas jogando vôlei. Tanta gente maravilhosa. E depois aqueles frangos e carnes, como se chama esse tipo de restaurante de carnes? Churrascaria. Isso, isso mesmo. Foi uma farra. Amigos, fãs e momentos emocionantes. A vida de Johnson é repleta deles. Uma jornada mágica que encantou o mundo e deixou a sua marca registrada. E lembrou do churrasco, né? O churrasco brasileiro marcou. Que carisma, né? O Magic Johnson entrou no ar. Todo mundo aqui no estúdio. Nossa, lenda, monstro. E o documentário sobre o Magic é uma produção para a Apple TV+. Mas quem tem Globoplay também vai poder assistir. Que todo assinante da plataforma do Grupo Globo tem direito a três meses grátis de Apple TV+. É só acessar o site globoplay.com.br barra Apple TV+. E aí E aí